o que? silêncio aí de quem é? não é seu isso aí? eu acho que é seu não é dele não? não é dele não? a Elza passou agora a Elza que pegou não sei se é para o senhor ou se é para ela não sei não vem mais o que? não vem mais as quatro da madrugada tá cedo tá ô vó quando a gente for sair quatro horas quando a gente for sair quatro horas tem que falar para ele quatro e vinte entendeu? você viu? se você tivesse feito igual hoje de manhã você seria estratégica hoje a gente ia sair às oito ela falou que era oito e vinte aí ele não fica nesse desespero aí ó a gente vai começar a fazer uma estratégia para você não ficar nervoso desse jeito você tá nervoso? não? tá tranquilo? então tá bom então vamos embora vai ela não veio? já vou ela tá vindo Cino calma eu não nasci grudada não fala aí vó tchau Cida tchau tia